14 de julho Sou grato por ter essa clareza de pensamentos a respeito de responsabilidades Quando na infância ser responsável era pra mim um fardo Agora recuperado, adulto Vejo a responsabilidade como uma benção individual Porque ela é de cada um E não preciso mais carregar o fardo de outros E sendo responsável por eles Não preciso mais carregar o fardo de ser responsável Só como um objetivo de não desagradar os outros Não preciso mais carregar o fardo do medo De pagar caro se não fizer algo Não preciso mais carregar fardo algum Estou livre Graças aos 12 passos da minha perspectiva de responsabilidade Me traz benção após benção Sou eu quem decide o que fazer e quando fazer Tenho plena autoridade sobre minha vida e desejos Tenho sabedoria para escolher o que é melhor pra mim Sou capitão da minha alma Meditação para o dia Procure o reino de Deus E tudo mais será acrescentado E tudo mais será acrescentado